Bom, senhores, senhor presidente, vereador Renato Pulpo, senhores vereadores, vereadoras, munícipes, imprensa, eu quero iniciar falando em relação ao doutor Aldenis, acho muito importante o doutor Aldenis e a comissão de saúde ter acertado aí esse horário na sexta-feira com o doutor Aldenis e também fica aqui, eu havia conversado com o doutor Aldenis e ele falou que o Maurício, o doutor Maurício Lacerda não poderia hoje, então tomara que ele possa também na sexta-feira estar junto falando certamente também em nome do comitê que tem tomado as decisões aí em nossa cidade. Eu já tinha registrado essa necessidade de falarmos com o doutor Aldenis já há algum tempo, e nós devemos fazer uma reunião essa semana com a frente parlamentar, eu para mim não tenho nenhum problema de um convite partir, pode partir do vereador, pode partir da comissão, da frente parlamentar, o importante é que as informações em que os vereadores possam questionar as autoridades, seja o secretário de saúde ou outros secretários em relação à sua atividade. Nós realmente saímos de um lockdown e esse lockdown ele criou, lógico, uma dificuldade, criou uma dificuldade enorme para a cidade, para o comércio e é importante, o vereador Jorge de Menezes acabou de ler aí informações importantes, houve uma queda já do número, eu estou com essa esperança também de que esse número, que essa queda seja maior ainda e o que me preocupa muito é o número de mortes em Rio Preto, realmente é um número assustador, nos últimos, com exceção de ontem, eu não sei qual o tempo, me parece que o último dia registrado de alta, hoje é dia 6, não sei se foi ontem ou domingo, mas acima de 20 óbitos praticamente vim ocorrendo nos últimos dias, é um número assustador, é assustador o número de mortes em Rio Preto e realmente eu penso que o secretário precisa nos informar o que que vinha, qual a causa de tudo isso e também dizer quais as, o que está sendo feito no sentido de, da sequência, nós sabemos que a pandemia não vai nos deixar tão cedo, já ouço falar em quarta fase, nós estamos em Rio Preto, será que nós estamos na segunda ainda? Eu acho que nós estamos na segunda, então nós temos muito chão pela frente, infelizmente, a vacina que é o que realmente daria para a gente uma tranquilidade, infelizmente, nós estamos gatinhando em relação à vacina, é lamentável isso, eu acho que o governo federal fracassou nesse nesse quesito, não é? Porque no momento que era para comprar a vacina, não comprou e isso, infelizmente, é motivo de muita tristeza e muitas mortes no Brasil. Então, fica aí o meu pedido também para que o doutor Maurício Lacerda possa participar na sexta-feira, nesta atividade. Eu quero dizer que, recentemente, o doutor Renato Pulpo me perguntou, até como sugestão, falou da possibilidade da Câmara participar, aí, também de campanhas de arrecadação de alimentos. E, coincidentemente, essa semana eu fui provocado pelo doutor Moacir Borges, que é um médico da cidade, participa aí do Rotary, da maçonaria, e eu disse ao doutor Moacir que o município, através do Fundo Social, ele já iniciou uma campanha de arrecadação dos alimentos à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, no drive ali, as pessoas estão sendo incentivadas a levar o alimento. E, até hoje, fizemos uma reunião com o doutor Moacir e a Lu, a Luciana, que é a coordenadora do Fundo Social, e ela nos deu uma notícia muito boa, que dois dias de arrecadação, vereador Renato, foram mais de mil quilos de produtos arrecadados, mais de uma tonelada, mil, cento e poucos quilos. Então, eu sempre registro que a nossa população é muito solidária, é muito generosa, e isso também nos anima a acreditar, não só nessa campanha, registrar aqui a campanha do Diário da Região, que o Diário da Região trouxe aí as informações de tantas entidades, pessoas envolvidas com arrecadação aí de 150 toneladas. Isso eu acho muito importante, porque nós vamos ter, além da doença, além do sofrimento das famílias, nós vamos ter muita gente desempregada, nós vamos ter problemas sérios com a economia, mas nós vamos ter muita gente ainda, infelizmente, passando fome. Nós vimos aí que o mapa da miséria, ele cresceu assustadoramente, o número de pessoas no Brasil, isso não é diferente em Rio Preto, que passam realmente a precisar desse alimento aí para a sua subsistência. Além de, como já fez o vereador João Paulo, cobrar também para que o município pense em um auxílio, aí auxílio às famílias. Então, dizer que nesta reunião hoje, com o Fundo Social, ficou encaminhado que a Câmara vai participar desse processo de arrecadação, nós vamos passar para todos os vereadores, para os assessores, informações, para que as pessoas sejam motivadas ainda mais, que elas conheçam e saibam dessa campanha, e no momento da vacinação elas possam levar um quilo, dois quilos de alimento, quem puder, lógico, levar aí o alimento, porque ao final eu acredito que nós podemos ter aí mais de 100 toneladas arrecadadas, o que vai ajudar muito a cidade. E dizer que, então, as entidades aí, aqueles que queiram participar ainda dá tempo, lógico, quem queira aderir, nós vamos fazer agora, na próxima sexta-feira, um ato de adesão dessas entidades. Então, uma reunião muito provavelmente remota, com a participação da Câmara, do Rotary e outras entidades, e a gente está aí com a perspectiva de ter mais algumas entidades participando. É importante também dizer para a população que o Fundo Social tem ali um número de entidades cadastradas, porque é importante também que essa entrega do alimento seja coordenada, tenha uma coordenação para que não, de repente, não se, não entregue alimentos em excesso para uma pessoa, uma família e outras fiquem sem. Então, o Fundo Social, ele tem um número de entidades cadastradas que já tem lá as famílias também cadastradas. Eu sei que isso não é matemático, mas quanto mais organizado for, melhor. Eu quero dizer que aqui na Câmara nós vamos ter um ponto de recepção de alimentos. Lembrando também, até uma sugestão do nosso diretor-geral, Jorge Gimenez, que participou da reunião, assim como a Thais, em nome da TV Câmara, para a gente poder, eles pensarem, assim como o Júnior também do cerimonial, pensarem no formato, na logística dessa campanha e ajudar nisso também. Então, registrar aqui a participação dos funcionários e dizer que a Câmara vai ser um ponto, então, de arrecadação de alimentos, assim como outros locais, os clubes rotarianos, a maçonaria, enfim, outros locais também que queiram participar na arrecadação e todo esse alimento será direcionado para o Fundo Social de Solidariedade, que certamente vai prestar contas. Nós vamos, à medida que as arrecadações foram feitas, vamos também prestar contas à população. Quero parabenizar mais uma vez a população de Rio Preto pela sua solidariedade, apesar do momento de muito sofrimento. Esperamos que nesse processo aí de união de forças, pelo menos uma parte da população tenha uma condição, pelo menos, para se alimentar e não sofra ainda mais com essa pandemia.